A gente está chegando a esse bate-papo aqui, mas eu tenho ainda algumas curiosidades comparando com o meu mercado. Se hoje eu quiser fazer uma cotação de frete, eu vou ligar para uma agente de carga aqui, vou perguntar origem e destino, quanto é o container e um dia no máximo ele vai me dizer. Só que no agronegócio, nos commodities, não é assim, eu contrato um navio e tem uma complexidade enorme. Como é que se dá isso? Como é que eu contrataria um navio hoje? Quer dizer, eu não conseguiria porque ninguém me conhece, mas como é que você contrataria um navio hoje? É, nós temos que, hoje existem os ship brokers, que são os corretores que representam os armadores, eles conseguem fazer essa oferta de frete e temos as agências marítimas que representam esses armadores, e em muitos casos é eles quem fazem esse trabalho de captação de clientes. Para fretar um navio, nós precisamos de uma série de dados, porque diferentemente de um navio que transporta container, ele tem uma rota específica, ele tem o porto específico, como é uma rota, ele tem a data que ele chega, a data que ele sai, por isso que nós temos ETA, ETS, ETA, um monte de coisa aí no transporte por container, é uma tecnologia que foi criada para facilitar o trabalho de exportação. Quando nós vamos afretar um navio, nós precisamos passar qual que é a carga que nós vamos transportar, qual que é a quantidade desta carga, e aí seja metros cúbicos, metros quadrados, se é embalagens, tamanho da mercadoria, peso da mercadoria, a variação na quantidade embarcada de quem que é a responsabilidade, se é minha, se é do armador, qual que é esse percentual, qual que é o porto que vai ser embarcado, e ali eu vou precisar das características técnicas desse porto, qual que é o berço, esse porto trabalha fins de semana, trabalha feriado, dias de semana ele opera 24 horas, não opera, ele pode operar com chuva, não pode, porto de destino, as mesmas condições, qual que é o terminal que vai ser desembarcado o produto, qual que é o calado desse produto, trabalha fins de semana, não, feriados, 24 horas, tudo mais, qual é o tipo de navio que eu preciso, se ele tem que ter um equipamento, o guindaste, o crane, de bordo para estivar ou não, se existe equipamento de terra para fazer isso daí, qual que é a performance desse equipamento de terra no embarque, no desembarque, a prancha de embarque, desembarque, que é o loan rate, nossa, tem tantos detalhes que são negociados aí, qual que é a tarifa de demurrage que eu vou negociar, vai ter despete, não vai ter despete, qual que é o lay cam, quando que esse navio deve ser apresentado, normalmente isso é expresso em alguns dias, entre 7 e 10 dias é um prazo normal, se o navio, aqui é um dado interessante, se o navio ele chegar no primeiro dia, até o último dia desse prazo, ele não sofre qualquer penalidade, agora se ele chegar no primeiro dia e eu não estiver com o produto lá e atrasar o embarque, eu tenho multa de demurragem. E aí começam a entrar outras questões, não trabalhe a fim de semana, mas se eu quiser trabalhar o lay time, que é o tempo de operação, ele vai contar integral, ele vai contar metade, o armador vai permitir operar fim de semana, não vai permitir, então há uma série de detalhes aí que são altamente técnicas e são altamente fundamentais, porque nós já vimos casos, por exemplo, de ser contratado um navio e indicar um loading rate de 2 mil toneladas por dia e ficar 3 dias chovendo, e ali no contrato, no DIN, com o Charter Party, contrato de carga geral, foi esquecido de colocar o WWD, que é o Work Weather Day, ou seja, aquela taxa de 2 mil, de 2 mil toneladas por dia, só era possível cumprir se o clima permitisse a operação. Só que como não foi colocado e choveu, o armador cobrou o atraso na operação, porque ele esqueceu 3 letrinhas dentro de um contrato, então. E a multa do demurragem, a gente está falando de 20, 25, 30 mil dólares por dia, e ela é cobrada pró-rata. Então, atrasou 45 minutos, vai ser cobrado esses 45 minutos no final do processo, quando a gente fizer o Statement of Facts. Você falando tudo isso, eu lembrei do meme da Nazaré, que fica passando aquele monte de cálculos na frente, assim, dá até para fazer um corte desse vídeo aqui e botar a Nazaré olhando aquela cara, porque isso mostra o quão o mercado é especializado, e, principalmente, quem acha que pode fazer um negócio porque conhece um primo nos Emirados Árabes ou algum filho que mora na China, vai quebrar a cara. Não é um negócio. Eu acho que, do outro lado, o chip broker, o agente de carga, sequer vai mandar uma cotação, sequer vai atender alguém que não conhece nenhum desses elementos. E aí, uma pergunta que eu sei que você pode responder com maestria. Quem gerencia cada uma dessas etapas, que até agora a gente viu que não são poucas, né? Quem cuida disso? No mercado, quem é o especialista para cuidar de todas essas variáveis, que não envolvem só o frete, mas a cadeia inteira, o gerenciamento de risco? É, esse é um time que, normalmente, estão dentro das tradings, por isso que o mercado concentra-se nessas tradings para o escoamento, para a exportação, mas o responsável por fazer todas essas engrenagens funcionarem como um relógio é o responsável pela execução do contrato de exportação. É ele que tem que conhecer o line-up do porto, tem que conhecer as características do navio, as características da carga, os prazos de transporte, tanto internamente quanto internacionalmente. Então, esta pessoa que é responsável, este setor que é responsável pela execução do contrato, ele é o grande maestro para que toda essa operação aconteça, funcionando como um relógio suíço, dentro dos mínimos detalhes, porque qualquer erro ali, a gente está falando de alguns milhares de dólares de custo. E isso dói no bolso de qualquer um, apesar de que comode tratarem-se aí de alguns milhões sendo embarcados em um único navio. Legenda Adriana Zanotto